A técnica Hertz, ela é a única técnica no mundo para colapso da função de onda. Ela foi criada, decodificada, canalizada. Ela veio para esse mundo como um processo completo de cocriação da realidade. A técnica que numa única ferramenta, ela desprograma a mente, reprograma, programa e te unifica como um todo. Uma única técnica que limpa as suas crenças e que colapso a função de onda. Ela é a única técnica no mundo para cocriadores de sonhos. A técnica, ela é completa. Você pode fazer apenas a técnica Hertz para resolver todas as situações da tua vida. Então, por si só, ela é extremamente muito poderosa. A técnica Hertz. A técnica, ela é a única técnica. Ela é a única técnica no mundo para cocriadores de sonhos. Você pode fazer apenas a técnica Hertz para resolver todas as situações da tua vida. Ela tem ali um emaranhado, um entrelaçamento das mais poderosas técnicas. Além disso, todas as nossas emoções, elas estão sendo transmutadas, elas estão sendo dissolvidas. Elas estão transformadas, transmutadas através da corrente sanguínea. Você pode fazer apenas a técnica Hertz para resolver todas as situações da tua vida. Ela é um entrelaçamento quântico das mais poderosas e eficazes técnicas de terapia energética do planeta. Então, por si só, ela é extremamente muito poderosa. A técnica Hertz. Uma única técnica que limpa as tuas crenças e que colapsa a função de onda. Ela é a única técnica no mundo para cocriadores de sonhos.